Música Muito bem pessoal, nós estamos recebendo hoje aqui no nosso bate-papo, pessoal do Grupo Mandala vou conversar então com o Marcelo que a gente vai dividir agora esse espaço exatamente para falar de hoje da música, como foi que a música surgiu então na vida de vocês seja bem-vindo ao programa de hoje, Marcelo Obrigado, primeiramente agradecer a vocês por essa oportunidade na minha vida a música começou por volta dos meus 12 anos quando eu comecei a aprender partitura ainda continuo aprendendo na verdade, porque é um aprendizado eterno você entra nessa vida de música você nunca sabe tudo mas, para essa parte de cantar há uns 3 anos que eu comecei a descobrir a minha voz comecei a estudar a minha voz e aí fui evoluindo um pouco ao tempo e hoje, com o tempo e hoje estou à frente da banda como cantor O Grupo Mandala faz o que hoje? Que estilo faz hoje? O Grupo Mandala é um grupo de MPB que na verdade a MPB a gente engloba todos os ritmos a gente vai do axé ao pop toca rock também tem de tudo um pouco é uma mistura homogênea qual a dificuldade hoje para começar digamos assim, Marcelo a fazer a música a entrar nesse cenário da música hoje por mais simples que ela seja A maior dificuldade de início é a aceitação que você não sabe de repente você faz um trabalho está lá com seus amigos todo mundo curte mas, as amizades que você tem de repente vão sempre estar lhe apoiando dizendo que está bom e tal mas o público é muito crítico e você não sabe como é que o público vai reagir diante daquilo que ele está escutando então, para mim eu creio que a maior dificuldade de início é essa nós no grupo Mandala nós tivemos uma uma bênção na verdade que a nossa aceitação foi vamos dizer 90% da galera acolheu a gente e nosso nosso grupo está deslanchando apesar do pouco tempo de formação que são 4 meses a nossa aceitação está sendo muito bem como é que se diz a nossa reputação vamos dizer está sendo bem falada a galera está gostando muito do nosso sonho essa questão hoje do pessoal hoje de vocês ser todos amigos facilita até mesmo na questão na hora de estar ensaiando na hora de gravar na hora de estar se apresentando em determinado local essa questão de vocês serem próximos ajudaram a formar o grupo e a desenvolver também a música? sem dúvida nenhuma a gente tem uma relação muito sólida na verdade a gente se junta ali no palco para fazer o que a gente gosta por isso também que o trabalho sai tão bem bem legal a gente fica totalmente descontraído quando está tocando não tem aquela pressão de não errar de não fazer isso não desafinar a gente erra é normal isso daí mas a gente não leva esse erro como se fosse aquela coisa ninguém fica em pânico quando errar errei e tal não tem isso não a gente está fazendo o que a gente gosta a gente sabe do potencial de cada um os meninos tocam super bem e tal e aí não tem aquela coisa de ah, fulano errou ciclano errou de ficar apontando o dedo sujo tá entendendo? você se inspirou em alguém para começar digamos assim a cantar ou a gostar da música ou você gosta de um estilo? rapaz quando eu comecei a ouvir mesmo música boa eu ouvia mais música vamos dizer de Michael Jackson mas não que eu tenha me inspirado nele tá entendendo? porque no início eu comecei a aprender violão mas eu não cantava depois quando eu fui começando a descobrir minha voz que eu fui começando a cantar comecei a ouvir Jorge Bercilo Djavan possa ser que eu tenha me inspirado neles mesmo que não pareça o timbre mas é uma das inspirações que eu tenho são essas aí tem algum cantor alguma banda que você admira hoje? Banda Eva com certeza é unanimidade aqui no grupo a gente gosta muito de Banda Eva e a gente leva mesmo esse axé aí pra galera o grupo Mandala é formado hoje por quantas pessoas? quantos componentes? são quatro pessoas eu, Celinho no vocal aproveita e apresenta logo então o pessoal que tá aqui atrás é isso aí Tiago no violão esse aqui do lado Daniel no carrom e John ele que faz o violão solo e guitarra também e os quatro fazem back vocal vamos fazer o seguinte então pra deixar o negócio mais animado vamos conhecer um pouco mais do grupo Mandala tem como a gente fazer um MPB agora? tem sim então é com vocês pode fazer à vontade faz a de a de Roberto se você pensar e vai fazer de mim o que faz com todo mundo que te ama é melhor saber que pra ficar comigo vai ter que mudar você tem a vida inteira pra viver e saber o que é bom e o que é ruim é melhor pensar de pressa e escolher antes do fim tá aqui pra frente tudo vai ser diferente você tem que aprender a ser gente o seu orgulho não vale nada 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 você não sabe e nunca procurou saber e quando a gente ama pra valer o mesmo é ser feliz se mais nada 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 Tiago violão Daniel carol e tu Tiago violão solo grupo Mandala melhor muito bem legal essa versão um pouco meio que diferente isso a gente deu uma modulação deu inovada todos os arranjos que a gente pega na verdade a gente tenta trazer uma inovação tá entendendo porque o pessoal gosta muito disso eles já conhecem a música acabam cantando junto com a gente mas a gente traz pra uma versão completamente diferente nós temos hoje também digamos no áudio o público que gosta da questão do sertanejo só que um pouco universitário aquela questão toda esses ritmos aí que o pessoal está apresentando agora no começo é um pouco estranho todo mundo achou um impacto que vinha naquele segmento de duplas sertanejas e tal que a gente estava acostumado com aquilo e aí a partir do momento de início foi um choque pra todo mundo todo mundo achou um pouco estranho quase ninguém aceitou mas hoje você está vendo aí que já estão foram completamente aceitos a maioria do pessoal gostou muito dessa inovação do sertanejo e foi legal pra mim a gente pode até a gente adapta essas músicas traz mais pro nosso estilo mas a gente pega a letra deles também a gente toca tem Michel Teó que a gente toca e não teve nenhum problema pra mim você gosta de Djavan? demais tem algum Djavan que a gente possa fazer? tem sim fazer um pedacinho então de Djavan faz tem os sinais né pode ver tem os sinais me confundem da cabeça aos pés mas por dentro eu te devoro o teu olhar não me diz exato quem tu és mesmo assim eu te devoro te devoraria a qualquer preço porque te ignoro te conheço quando choro quando faço outro plano te devoraria tal caidão a Leonardo de Cabo é um milagre tudo que Deus criou pensando em você fez a minha lágrima e fez os dinossauros sem pensar em nada fez a minha vida e te deu sem contar nos dias que me faz morrer sem saber se te jogava a solidão mas se quer saber se eu quero outra vida não 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 é um milagre é um milagre muito legal então tem uma música que é realmente conhecida do Javan ficou muito bacana também na voz da sua pessoa juntamente com os arranjos do pessoal agora o estilo MPB vocês apresentam aonde em Senhor do Bonfim? no momento a gente está fazendo pizzarias a gente já fez aqui barzinhos a gente está fazendo todo fim de semana de início o Bonfim está nos oferecendo isso daí por enquanto para também para o nosso estilo mais adequado a esses lugares esses ambientes mas a gente também está fazendo fora daqui já nós já fizemos já fomos até Campo Formoso já estávamos em pizzaria lá também a semana passada a gente fez Antônio Gonçalves foi muito bom lá também a galera nos recebeu é incrível a aceitação a gente nem esperava que fosse tão a gente não esperava que a gente pudesse passar tanta emoção para a galera na questão do trabalho de vocês hoje Marcelo vocês já pensam em fazer um DVD ou já tem esse DVD com esse estilo que vocês desenvolveram? a gente tem um plano o projeto ainda não está concretizado por conta de falta de recursos porque para chegar a gravação de um DVD você tem que ter uma base e no momento ainda nós estamos com quatro meses de trabalho a gente não conseguiu recursos suficientes para a gente chegar a ter uma produção maior ter umas coisas melhores a gente está investindo ainda cada quem está comprando seu material os meninos aqui todo mundo já tem é mais uma vontade própria de cada um com certeza até mesmo porque os valores que nós recebemos ainda não estão compatíveis com o trabalho a gente sabe que o trabalho é bem feito que o trabalho vale muito mais do que aquilo mas a gente acaba aceitando porque de início a gente tem que mostrar a gente precisa mostrar esse trabalho então na verdade vocês gostam mesmo de fazer a música de cantar mais do que uma parte digamos assim financeira hoje esse intuito maior é mais pelo eco pelo gosto mesmo que cada um tem para quem quiser contratar hoje o grupo Mandala o que deve fazer? é facinho é só você ligar para 9116-8922 ou então 9103-0147 falar com o Thiago ou com o Celinho? vocês tem uma sede hoje onde vocês ensaiam desenvolvem as músicas e vocês com os arranjos? rapaz no momento a nossa sede está sendo lá na casa de nossa amiga aqui Dan no quarto do Dan então é muito natural tudo muito natural é a vontade exatamente tudo a vontade em cima das camas vamos aproveitar esse momento de descontração aqui esse natural esse muito a vontade para você escolher a música que você quiser e a gente poder fazer também fica à vontade circulou né? a passagem de baixo essa música que eu acabo de tudo a música de banda ela é uma a gara e a gara é tão maravilhoso o nosso amor é tão maravilhoso o nosso amor ciclou, 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 ciclou é tão maravilhoso o nosso amor é tão maravilhoso o nosso amor a nossa química bateu o nosso amor apareceu se tem alguém que te quer bem esse alguém sou o nosso amor ser personagem do prazer ou simplesmente ser alguém na sua vida vem cá pode chegar deixa de festeira sou tudo sou tudo tudo seu vem cá pode chegar deixa de festeira sou tudo sou tudo tudo seu vamos correr com a lua vamos correr com a lua e perceber que ela corre com você não custa perceber que ela pode nos guiar vem cá pode chegar deixa de festeira sou tudo seu tudo vem cá pode chegar deixa de festeira sou tudo seu tudo seu vem cá pode chegar deixa de festeira sou tudo seu tudo vem cá pode chegar deixa de festeira sou tudo seu tudo seu agora que se voou se voou é tão maravilhoso nosso amor nosso amor nosso amor muito bem legal bonita música e também um bom gosto de vocês Marcelo a agenda então para esse mês de março como é que está onde vão tocar onde vão estar para março nós já temos no momento fechado a gente tem o que no campo clube no botiquim sexta-feira sexta-feira nós vamos estar no botiquim dia 10 de março dia 10 de março nós vamos fazer festa da Uneb é na festa da Uneb a confraternização da Uneb e domingo né está fechado no domingo não não e temos algumas festas ainda vai confirmar ainda não estão todas fechadas falando um pouquinho eu sei que é um pouco imprevisível mas a gente sempre tem planos a fazer e eu com certeza acho que vocês têm o futuro já falando um pouquinho do futuro já dá para prever o que vocês pretendem daqui para frente a nossa missão inicialmente é começar a mostrar essa música a expandir aqui primeiro na região porque eu acredito que para que você chegue a lugares maiores primeiramente você tem que fazer sucesso no lugar que você seja conhecido primeiro a gente quer fazer sucesso aqui a gente quer ser reconhecido na cidade a gente quer mostrar esse som levar música boa para o pessoal da cidade e o pessoal da região e futuramente se Deus quiser a gente possa seguir deslanche aí uma carreira quem sabe com certeza então aproveitando aí todos esses planos para a gente encerrar esse bate-papo de hoje gostaria de agradecer a sua pessoa também o pessoal que está aqui atrás fazendo o grupo mandala acontecer com você desde já deixei esse espaço aberto também assim que vocês queiram estar aqui essa casa é de vocês então muito obrigado pela participação de vocês e gostaria que vocês fizessem uma música para a gente poder encerrar esse bate-papo de hoje beleza essa também é uma música parecida mas que a gente fez uma nova roupagem e vem que viu o vento em vir a sábia sábia já a lua só olhou pro sol a chuva abençoou e o vento diz que ele é feliz a águia que sabe ele tomou banho de água fresca no lindo lago do amor maravilhosamente clara água no lindo lago do amor ele tomou banho de água fresca no lindo lago do amor maravilhosamente clara água no lindo lago do amor a você até o próximo programa a a o a a e a